Vamos lá, Eduardo Florão. Moreno, estou aqui com o técnico Humberto Louser. Muito emocionado, Humberto. Você falou durante muito tempo da sua confiança de que a Chapecoense ia conquistar esse título. Em nenhum momento desanimou e o título veio no finalzinho do jogo, né? É, para coroar, né, Florão? Coroar esse trabalho. Chegamos aqui em 17 de fevereiro. O clube é na última posição do campeonato catarinense. Junto com o apoio de todos que me receberam super bem, principalmente os atletas que acreditaram na nossa ideia, naquilo que a gente passava. Todos os dias de treinamento você acompanha. Você sabe a intensidade, a entrega que esses atletas colocavam em cada treinamento. E hoje é a colheita. Fomos premiados no último minuto. Eles dizem que a Chapecoense é assim, tem que ser sofrido, tem que ser chuva. Mas nosso coração também não aguenta muito. Mas a gente fica feliz, é uma sensação de dever cumprido. É um alívio que a gente está nesse momento. E agradecer de coração a todos os envolvidos. Todo mundo tem o seu peso, todo mundo tem a sua contribuição. E agradecer também, parabenizar o professor Lisk. É um cara que me ajudou bastante também no... O professor Lisk, que me ensinou bastante lá também no Guarani, ontem só tinha um papo com ele para agradecer a matéria, que ele falou a meu respeito e chegamos nesse momento... Chegamos nesse momento disputando e, como nós falamos ontem, o título ia estar em boas mãos. Então a gente fica feliz. A gente fica feliz e toda honra e toda glória seja dada a Deus que nos capacitou para a gente poder chegar nesse momento e conquistar esse título. Lou Zé, na história da Chapecoense, a partir de 2003, nas últimas décadas, você se coloca agora ao lado do Agenor Pichinim como técnico com mais títulos pela Chapecoense. São dois Agenor Pichinim numa Copa Santa Catarina, um estadual, você é um estadual. E o Nacional, essa Série B da Chapecoense, inédita até então. Você tem noção já do peso disso e também nesse seu início de carreira, né? Ó, início de carreira é sempre importante você vencer para que você possa carimbar teu nome. A gente sabe que o futebol, ele é muito exigente, ele faz que você renuncie muita coisa, mas quando você coloca paixão, quando você faz aquilo que você ama, se dedica, busca o estudo para que você possa aperfeiçoar cada vez mais. E os resultados, quando vem, é um combustível a mais para que a gente possa continuar trabalhando e evoluindo. É claro que não somente Humberto, mas todos hoje entram na história da Chapecoense, o primeiro título nacional, então a gente fica feliz por fazer parte dessa história, um clube que veio de um sofrimento no período aí, mas eu tenho certeza que hoje está todo mundo celebrando, hoje é dia de comemorar, estender o nosso torcedor que infelizmente não pôde estar aqui dentro da arena. É o momento hoje de comemorar, ter sabedoria, a gente ainda vive dentro de uma pandemia aí, então nós temos que ter os cuidados necessários para que a gente não possa agravar ainda mais esse problema que a gente vive hoje. Mas, como eu falei, é agradecer a todas as pessoas envolvidas, desde o meu primeiro passo, como atleta, como treinador, uma gama de vários profissionais que me ajudaram a chegar nesse momento. Então a gente fica muito feliz. Um beijo lá para os meus pais, que são, no meu alicerce, as minhas irmãs, a minha sobrinha Júlia, que está lá em Portugal, a minha esposa Tatiana, a minha filha Melissa, que longe, muitas vezes renuncia, distanciamento entre a gente para eu poder viver esse sonho. Então, beijo, amo muito vocês e obrigado por tudo. Obrigado ao técnico Humberto Louser, parabéns pela conquista. Moreno. Aí, certamente, emocionado, né, Humberto Louser. Lino, de grande trabalho, né? A frente da Chapecoense, conduzindo aí o time desde o título estadual até a conquista nacional agora na Série B. Espetacular, espetacular. Ele entendeu o espírito da Chapecoense, ele conseguiu montar um time com a cara da Chapecoense, com a identidade da Chapecoense e colheu os frutos. O trabalho dele é brilhante. E só ressaltar, né, que ele recebeu um abraço ali, foi erguido no meio da entrevista pelo Neto, né? O ex-jogador, zagueiro Neto, que foi um dos sobreviventes do acidente aérico de 2016, né? O Neto não teve as condições para voltar a exercer a carreira de jogador, é dirigente hoje na Chapecoense. Mas daquele acidente tem aí, ó, o Alan Ruschel, capitão do time, que ergueu a taça. Que momento, né? O Alan Ruschel erguendo o troféu depois de tudo que ele passou e depois até desabafando ali outras questões, né? Em que ele se sentiu desrespeitado aí, certamente, por algum ou outro torcedor. Mas, enfim, tem todo o direito de falar, de falar o que quiser, né, o Alan Ruschel, nesse momento. Muito bem, não foi só a Chape, né, que garantiu a vaga. Na Série A, quatro times são as novidades da Série A 2021. O milagre que o torcedor do Juventude esperava aconteceu! Um gol importantíssimo para o Cuiabá. Assume uma vaga no G4. A flecha nasceu, tenta do índio contar! Pode comemorar. A Chape tá de volta, a primeira divisão. É Série A até o ano que vem. O ano que vem, não. A próxima temporada, na Série A. Grande Lisca, grande Lisca. Merecia também, né, conquistar o título junto com a América. Chegou muito perto, mas o título vai para a Chapecoense também, merecidíssimo e com toda essa carga de emoção, né, de dramaticidade. Enfim, isso aí faz parte da Chapecoense, que realmente vai marcando, né, cada conquista, cada passo dando aí na história do futebol. Eduardo Florão! Você falou dele há pouco, Neto, mais um dos sobreviventes da tragédia. Você estava falando aqui, Neto, que você não acredita no que aconteceu. Justamente você que viveu tanta coisa aqui dentro da Chapecoense. Qual que é o seu sentimento nesse momento? Passa o filme na cabeça, né, Florão? A gente, poxa, as condições que o clube a gente encontrou ano passado era... Só bastava acreditar e ter fé em Deus, mas alcançar o que a gente alcançou hoje aqui é algo... Vai ficar para a história. Eu tenho vivido inacreditável algumas vezes na minha vida. E aqui nesse clube parece que eu tenho vivido mais. Experiências de... Parece que não dá e dá. Primeiro na minha vida pessoal, como atleta, agora como gestor. Onde no Catarinense já apareceu que não dava e deu. E agora na Série B também. Eu sou um homem realizado, grato a Deus, pela família que eu tenho. Pela fé que ele me deu, a fé da minha família. Por fazer parte de um grupo como esse. Além do título, são pessoas que querem o bem do clube. Isso falta algumas vezes nos clubes brasileiros. Porque os gestores, eles vêm e vão. Eles fazem esse balanço, esse movimento. Deixam o clube arrombado, vão embora. Não tem vínculo com o clube. A maioria deles são gestores que são daqui, mas daqui a pouco estão lá. E saem de lá, vêm pra cá. E não cria essa identificação. E essa identificação cria um amor, cria uma paixão. E cria também um respeito de fazer as coisas certas. Dá o passo conforme a perna vai. E a gente tem visto que no futebol brasileiro isso não tem acontecido. As pessoas estão dando passos e mais passos. E os clubes têm se afundado em dívidas. E vão passar outros e pegam a bomba, como a gente pegou aqui. Então, sou um cara grato a Deus. Porque colocou o presidente que faleceu com Covid, o Paulo Magro, o Mano Dalpiva, o André Coordenador. E toda a diretoria, todo o staff que me deram apoio, me fizeram acreditar que eu também conseguiria vencer junto com eles. Me deu um norte. Porque quando a gente encerra a carreira, a gente fica meio ocioso e pensativo no que vai ser feito. E me reencontrei aqui mais uma vez. E sou realizado demais por estar vivendo isso aqui. Isso aqui é um sonho que parecesse distante, mas nada é impossível aquele que crê. O Neto, você, dessas pessoas que estão aqui com o meu ano, sabe, quem sabe, até melhor que ninguém, da importância que a Chapecoense tem para essa cidade de Chapecó, para a região oeste de Santa Catarina. A gente está ouvindo aqui, ao fundo, um buzinaço, o pessoal está comemorando. O que dá para falar sobre essa relação do clube com a cidade, a importância desse título também para cada cidadão de Chapecó e da região oeste? Mais uma vez, o povo experimenta algo inacreditável. Esse povo sofreu muito, junto com todos os familiares daqueles que se foram. Para muitos, a Chapecoense iria acabar. A Chapecoense teve a humildade de não querer ficar dois, três anos na Série A, tentar lutar com as forças que tinha. E eu tenho certeza que esse povo aqui está numa alegria tremenda. Querer dedicar a todas as famílias, os meus companheiros que se foram, o meu presidente que se foi também. Eu entrei aqui num momento muito difícil, mas eu sempre acreditei que Deus ia me dar força para conseguir levantar o clube, como se eu entregasse, no momento que eu sofro um acidente, eu entrego na Série A. Espero fazer um grande ano esse ano e eu espero que esse Covid passe logo e que a gente possa estar com isso aqui cheio, porque eu tenho certeza que isso aqui é cheio. Com a força do torcedor, que não pôde estar esse ano, mas no buzinaço a gente consegue ouvir. As coisas nos favorecem aqui dentro, como a gente sempre foi forte. Estou emocionado por tudo que eu vivi. É difícil falar. Mas não é difícil agradecer a Deus que me honrou e mais uma vez me colocou num momento que eu não esperava. Minha esposa, meu pai, minha mãe, meus companheiros, meus amigos de infância, pessoas que oraram por mim e não acreditavam que eu ia chegar aqui agora. Mas quando a gente tem fé, a gente acredita e a gente vai até o final. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Neto. Deixa eu também seguir a comemoração. Moreno? A emoção, para lá de compreensível, né? Do Neto. Absolutamente emocionado com esse momento aí, com essa conquista da Chape. Vou agradecendo aqui ao Carlos Eduardo Lino, ao Eduardo Florão, ao Sandro Meirahit, a toda a equipe, a você que ficou ligado com a gente, curtindo as emoções da Série B. Terminada a Série B, com o título da Chape, os quatro que subiram além da Chape, América Mineira, Juventude e Cuiabá. Lembrando que a Série B 2021 vai contar com Vila Nova de Goiás, Brusque de Santa Catarina, o Remo do Pará e o Londrina do Paraná, serão as novidades da próxima edição. Valeu demais. Muito obrigado. Até a próxima. Parabéns, a Chape. E você fica com as imagens da grande campeã da Série B 2020. E você fica com as imagens da Série B 2020.